Fala galera, hoje estamos aqui fazendo um tour pela vinícola Santa Ema aqui no Chile e essa vinícola Santa Ema fica situada no Vale do Maipo e hoje nós tiramos o dia para conhecer as vinícolas aqui do Vale do Maipo são muitas vinícolas, a primeira escolhida por nós foi a Santa Ema e a Santa Ema é um vinícola bem tradicional aqui do Chile e ela existe desde 1956 então eu quero que vocês venham comigo para conhecer um pouquinho da sala de vendas aqui da vinícola vamos lá sejam bem-vindos são muitas opções de vinho, são muitos rótulos de Santa Fala esta ou esta é a Santa Fala para presentear é uma ótima opção porque vem também essas caixinhas assim, ó é uma ótima opção para presentes A Santa Câmara Rádio Aqui são os ingredientes que você pode, que são colocados no vinho, e aqui você pode sentir o aroma desses ingredientes. Aqui são os ingredientes que você pode, que são colocados no vinho, e aqui você pode sentir o aroma desses ingredientes. E de assistir os próximos vídeos. Tchau!